Oi gente, tudo bom? Então eu tô uma porra agachada aqui pra falar com vocês, mas hoje eu vou gravar pra vocês um faxina e fala, um arrumo e fala. Não sei ainda como eu pôr o título desse vídeo, porque na verdade eu não vou dar uma faxina geral no meu quarto, mas eu vou dar uma arrumadinha assim, né? Porque tá muito bagunçado. Então já que eu tinha que gravar vídeo pra vocês e arrumar meu quarto também pra poder gravar outros vídeos, eu pensei, por que não já mostrar como eu organizo meu quarto e como é a realidade dele em alguns dias? Então ele tá bem bagunçado, é um dos dias assim que dá situações mais críticas aqui do meu quarto. Então eu vim mostrar pra vocês como que eu arrumo ele. E na verdade o quarto é meu e minha irmã, só que ela saiu. Então o que eu vou fazer? Como eu preciso estar com o quarto arrumado, eu vou arrumar as coisas dela também. E gente, minha irmã é bem bagunceirinha, bem assim. Nós vivemos tendo umas briguinhas por causa disso, porque eu sou mais organizada e ela é mais bagunceira. Então é isso, eu vou mostrar como que eu arrumo o quarto pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo de faxina, de arrumação, conversando, clica bastante no gostei, tá bom? Se inscreve aqui no canal e me deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostariam de ter mais vezes esse tipo de vídeo. Então é só falar aqui comigo, tá bom? Então é isso, vamos lá que tem bastante coisa pra fazer. Bora lá. Bom, a primeira coisa que eu começar a fazer é arrumar minha cama. Então assim, a roupa de cama tá limpa, eu só vou dobrar e arrumar mesmo aí no fim de semana. Hoje é quinta-feira, aí no fim de semana eu troco a roupa. Eu sempre troco assim no final de semana, porque aí é o dia que eu tenho mais tempo livre e tal. Então eu tenho algumas roupas aqui que eu tenho que separar, ver o que tá limpo, o que tá sujo. Então eu vou arrumar, dobrar. Esse aqui é o negócio do café que eu tô gravando. Então é isso, gente. Eu vou começar arrumando a cama aqui, porque, né, ninguém merece, eu não consigo ver a cama pra consado. Então eu vou começar arrumando a cama. Tchau. 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 Bom, já arrumei a cama. E depois que eu arrumo a cama, eu vou começar a dobrar essas roupas que estão aqui, separar o que é pra lavar, o que é pra guardar, guardar roupa, ver o que tá limpo, tá sujo. E vou aproveitar a cama da minha irmã daqui em cima e dobrar as roupas dela também. Engraçado que assim, se eu mostrar o guarda-roupa dela e a cama dela, tem mais roupa em cima da cama dela do que no corpo guarda-roupa. Pois é. E tem uns sapatos dela no chão também, algumas coisas. Meu, até que não tem tanto, porque no final da semana passada eu fiz meio que uma limpa aqui no quarto, eu tirei um monte de coisa pra dar, joguei muito papel fora, que era coisa antiga de escola, enfim. E se vocês repararem, ali tem um baú e tá cheio de sacola em cima e do lado, que a gente precisa levar pra algum lugar pra doar. Então tem muita coisa e eu nem sei quando que eu vou levar essas coisas pra doação, eu tenho que ir logo pra esvaziar aquele canto ali, que tá cheio de sacola, que a pouco eu mostro pra vocês. Então agora eu vou começar a dobrar as roupas que estão aqui em cima desse banquinho e em cima da cama da minha irmã. Então é isso, gente. Bora lá. Ai, fiquei ofegante a falar com vocês. Isso que eu mal comecei. Tchau. 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 Ó, por exemplo, eu achei uma bolsa que tava dela aqui em cima da cama e a bolsa a gente pendura ali atrás da porta que tem uns ganchinhos, então eu vou mostrar lá onde eu vou pôr essa bolsa. Ó, aqui atrás a gente põe as bolsas, então eu vou pendurar ali e aqui é meu guarda-roupa que tá aberto, mas vou pendurar ali as bolsas. Bom, agora eu já guardei, ó, já dobrei as roupas, coloquei as roupas da minha irmã em cima da cama dela, eu nem sei se eu tô aparecendo, coloquei as roupas da minha irmã em cima da cama dela, que aí depois quando ela chegar lá guarda, então eu vou guardar as minhas roupas. Antes eu vou dar uma arrumadinha assim por cima nos meus sapatos e nas minhas roupas e guardar algumas coisas aqui no guarda-roupa. Mas é pouquinha coisa, então vamos lá, rapidinho. E aí 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 Bom, o guarda-roupa, o meu guarda-roupa é isso, era pouquinha coisa que eu tinha que colocar, eu dei uma organizada assim por cima, então aqui fica as calças e algumas blusas e fica em cima algumas outras coisas, aqui fica alguns produtos e agora a gente vai pra aquela mesinha ali que tem um monte de tranqueira e eu vou limpar. E aí os sapatos da minha irmã, depois eu só vou colocar dentro do guarda-roupa e é isso, vamos lá. Bom, agora tem essa parte aqui que eu fui arrumando e fui jogando tudo aqui em cima, então agora eu vou separar as coisas, tirar o pó, guardar, porque aqui eu guardo minhas maquiagens e essa mesa sempre fica entulhada, gente, de coisa. Aí eu tento manter organizado, mas às vezes não dá, igual como eu falei hoje, hoje é o pior dia assim do quarto, da arrumação, dos piores dias. Então eu vou mostrar pra vocês. Bom, primeiro de tudo eu vou tirar tudo que tem aqui em cima pra eu ver pra onde vai, ó, tem garrafinha, isso aqui, tem carregador, então eu vou tirar tudo aqui de cima pra depois começar a limpar e colocar as coisas de volta. Esses saquinhos surpresa aqui eu fui no aniversário e eu ganhei, então vou tirar as coisas que tem aqui dentro e jogar fora os saquinhos, né. Depois que eu limpei tudo aqui, gente, aqui como a gente mexe com maquiagem, sempre, ó, mancha até a parede, mancha muita mesinha. Eu vou limpar agora com um dos tramóveis pra tirar, assim, um pouco da sujeira e já vou começar a guardar e colocar as coisas tudo no lugar. Depois do lugar, eu vou colocar as portas acessórias aqui. Vou passar um paninho, põe aqui. E eu recebi essa taça aqui que eu recebi na Beauty Fair de 2015, eu acho, da Dylos, é de 2015. Aí eu ponho ela aqui pra enfeitar, ponho essa rosa aqui, que ela é muito engraçada, porque ela veio com um bombom uma vez, da Capricho, sabe? Da Capricho não, da Cacau Show. E aí eu acho bonita. O Guilherme que me deu, não lembro do que que ele me deu, assim, aí eu deixo aqui. E eu tenho esse negócio aqui que eu ganhei quando uma vez que eu fui pra praia com o Guilherme e um cara fez na rua pra gente. E ele gravou aqui as nossas iniciais. E ela é toda verde e tal, mas aí depois que embeleceu ela ficou assim. E aí eu guardo. Põe aqui também pra dar uma coisinha. Aí tem esse potinho aqui, que eu ganhei em algum lugar faz muitos anos e eu guardo até hoje, que é onde a gente coloca a cotonete. Esse aqui é o porta-pincéis da minha irmã, ele fica aqui em cima. O espelhinho que fica aqui, ó. E é assim que fica, organizado assim. Então essa parte tá ok, então eu vou guardar as outras coisas, vou arrumar aqui embaixo. Bom, gente, terminei de arrumar lá, ó, como ficou. Aqui eu deixei meus pincéis, creme, perfume, tem uns dentro do meu guarda-roupa. Aí aqui embaixo tem limpador de pincéis, alguns cabos, uns fios. E aqui também tem o babyliss, os negocinhos de cabelo e essas coisas. Então agora... Então agora, ó, vou mostrar como tá o quarto. Tá tudo arrumado praticamente, aqui é a cama da minha irmã. Essas aqui são as roupas que ela vai guardar depois. A minha cama. Então aqui tá tudo certo. Dei uma limpada naquele espelho ali também. Só tá uma vassoura aqui, porque eu vou varrer agora. Aqui estão as bolsas. Aqui é o... O guarda-roupa, né? E aqui tá a janela e tal. E aqui é o que eu falei, ó. E tá esse baú que não tinha antes, que eu quero encapar ele de branco. Pra combinar, né? E isso aqui tudo, ó. Essa cola, essa, essa, essa. São roupas, sapato, brinquedo, um monte de coisa que vou mandar embora. E esses papéis aqui, esses papéis aqui, são coisas da minha irmã, que ela tem que ver o que ela vai jogar fora, o que não vai. E tem esse ventilador aqui. Então agora eu vou varrer o chão. Então tá aqui os tapetes. Vou bater os tapetes, varrer o chão. E passar um paninho. Então vamos lá, que tá quase acabando. Tchau. 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 Bom, então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora só falta eu passar um pano aqui, já está tudo ok. Então é isso, gente. Essa foi a minha arrumação meio, mais ou menos. Foi super faxina, né? Mas não lavei janela, não fiz nada disso. Mas fiz o básico, guardei, as coisas estavam balançadas. Varriei, agora eu só vou passar um pano. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários, falando se vocês gostaram, se querem mais vídeos de faxina. Toda vez que eu for arrumar o quarto ou a casa, enfim, eu posso gravar pra vocês. E é isso, gente. Desculpa a minha cara lavada, sem maquiagem. Esse penteado aqui que eu fiz de qualquer jeito, prendi pra gravar pra vocês. E agora eu vou tomar um banho, que eu acho que eu vou sair ainda hoje. Então é isso, editar esse vídeo pra vocês e postar ainda hoje, gente. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!